Então faz parte da partida, naquele momento a gente pensou numa estratégia que veio dar certo, a gente continuou tendo volume de jogo, então faz parte do jogo, futebol, o treinador não está para ser aplaudido, vaiado, o treinador está aqui para fazer o melhor para o clube e é isso que eu venho fazendo nesse tempo que eu estou aqui na equipe do 13. Não, a gente vai analisar com todo o departamento, com todo o departamento, ver os atletas que estão com um desgaste maior para a gente estar recuperando para no jogo de quarta-feira a gente conseguir botar uma equipe que seja competitiva. Olha, a gente precisa primeiramente que o atleta entre no BID, então ele não entrou no BID, a gente espera ele entrar no BID, claro que vai estar à disposição de nós. Exatamente, foi o que eu falei na primeira pergunta, o resultado não mostra o que foi o volume de jogo, a própria performance do jogo, então o resultado não condiz com o que foi o jogo. Exatamente, por isso que a gente tem que ser o mais inteligente possível para conseguir ter os atletas à disposição no domingo com o mais energia possível. Jogador Wandson? Todos os atletas do grupo, são todos atletas qualificados, a competição interna é muito alta, tanto o Wandson como todos os atletas que entram e buscam o seu espaço com lealdade, competitividade. O grupo está fechado, é um grupo unido, um grupo comprometido, que vem dando o seu máximo para dar alegria para o torcedor do 13. A gente criou, se a gente for pegar os dados do departamento, a gente criou, a gente teve muitas chances, não competizamos em gol e tem que ter a cobrança. A gente tem que fazer o gol lá, lá na frente a gente tem que fazer o gol, mas não só na frente, também a gente tem que ter atenção atrás para evitar esse tipo de situação que aconteceu hoje, gol de bola parada. Mas isso aí tudo é minha responsabilidade, eu que sou o comandante principal, então foco total para a gente fazer esses últimos 20 dias que faltam no primeiro semestre do futebol brasileiro. Eu confesso que ainda não consegui ver o Vitória, a gente estava focado no jogo do Ceará, então a partir de hoje a gente vai estar dando a ênfase na equipe do Vitória. O que ele vem fazendo, desde quando eu cheguei aqui em novembro de 2022, vem apoiando, vem incentivando, hoje o final da partida saiu aplaudido, viu o empenho de todos, então o torcedor aplaudiu, então é isso que a gente pede. A gente tem uma grande batalha lá contra o Souza, já pede que o torcedor nosso compareça lá e depois no jogo da volta aqui encheu o amigão para a gente conseguir com muita humildade e determinação, dois grandes resultados para a gente chegar na final do Paraíba. Foi melhor, o desempenho foi melhor, a gente conseguiu ter uma melhor qualidade na organização ofensiva, então o desempenho é muito forte.